É rapaziada, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aí uma ferramenta que chegou aqui para a gente que veio diretamente aí da Banggood e essa ferramenta é muito top e ela vai ajudar e vai facilitar muito a gente aí na nossa montagem da nossa Kombi Home e também vai ajudar no dia a dia do nosso canal né que sempre sempre a gente está precisando dessas coisas e a gente não tem e aí tem que ir na mão grande mesmo na gambiarra mas mesmo assim a gente sempre está fazendo aí mas agora vai melhorar bastante para a gente então vou estar mostrando o produto para vocês lembrando que o link de compra está aqui na descrição quem se interessar em comprar está num preço muito top por ser prático fácil de usar e fácil de carregar né de você mover para algum lugar o preço está muito top e também tem cupom de desconto para vocês aí no link na descrição então agora vou estar mostrando para vocês o que é que acabou de chegar para a gente então fica nesse vídeo aí que vocês vão ver então peço a vocês que deixe seu gostei também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo você está recebendo a notificação eu estou aqui já ansioso para mostrar para vocês chegar estou olhando para o aparelho que chegou aqui para a gente então é isso aí vou mostrar para vocês agora pois é rapaziada o que chegou para a gente aí foi essa furadeira de impacto ela serve como parafusadeira e também chave de impacto né aquelas que vocês veem aí em borracharia que os caras apertam né que ela é a A e essa aqui não essa aqui é a bateria ela é a A né e tira roda de carro na maior facilidade você aperta no gatilhozinho aqui ó e aí começa a rodar isso aqui e folgar o parafuso então vocês veem muito em borracharia isso aí e agora vou estar trazendo para vocês aí para vocês verem isso aqui rapaziada pelo que eu vi é muito útil eu deixei a caixa já aberta porque eu estava olhando como é que se manuseia ela para poder passar para vocês né então vamos lá ela tem a rotação aí de 3200 RPM o tamanho dela é de 12.7 milímetros é ela tem aqui ó carga no carregador dela é na voltagem de 100 a 240 volts então ela é bivolt tem aqui ó mil miliamperes de bateria e também ela é 18 volts a bateria dela né o motor dela é melhor ainda porque ela é bruseless ela não tem escova ela é desse motor aqui ó bruseless e aí não tem escova né já facilita bastante para a gente e é melhor ainda então vamos lá vou abrir aqui a caixinha agora eu vou mostrar para vocês então rapaziada tá aqui ó a caixa né agora eu vou mostrar para vocês vou abrir aqui e o bom que ela é uma chave de impacto né dá para tirar a roda de carro tranquilo aí aqui ó temos aqui o manual deixa eu botar a caixa aqui na frente né tem aqui o manual de instrução e essa marca é da marca Drill Pro aqui veio a embalagem da nossa parafusadeira e eu vou estar mostrando para vocês agora primeiramente tem aqui ó a bateria né que ela é de 18 volts é eu só não sei o que é isso aqui ó 388V mas aqui tá dizendo que ela é de longa duração extra então ela vai durar bastante aí né e tem também aqui ó toda a performance da bateria muito bom o local de carregar ela né o encaixe aqui ó de carregar conectou aqui a trava que vai travar ela na máquina tá vendo aí e ela é muito top bem acabado o produto ó acabamento muito perfeito e aqui ó é o carregador e o carregador ele é bem levinho tem aqui o indicador de carga né quando tá vermelho ele tá carregando e quando tá verde é porque já carregou então tá aí ó o carregador acabamento também muito top conectou igual de notebook e agora a atração principal que é a chave de impacto né que ela é a bateria então vou mostrar tudo para vocês aqui todos os detalhes ela é uma máquina que tem um motor muito bom bom porque ela não é de escova ela é motor brushless não sei explicar direito o que significa brushless mas é a mesma coisa de um drone ele não tem escova e então é muito top porque não dá problema né de tá queimando escova de tá tendo que trocar as escovas então eu gostei muito dessa parte aí ela é um acabamento assim meio que em borrachado e plástico aqui é plástico aqui em borrachado né uma borracha muito dura que é bom que fixa bastante na mão aqui ó você segura com muita força então como ela é de impacto né tinha que vir e também se cair no chão não quebra porque é em toda emborrachada aqui ó só essas partes verdes que é de plástico e aqui tem esse acrílico que faz você ver o motor aí aqui tem o encaixe né das chaves ó direitinho tem aqui os encaixes aí aqui ó você encaixa uma chave de uma chave canhão né como é conhecida aqui na nossa região a chave canhão e aqui tem a chavezinha de estrela com adaptação para estrela qualquer outro tipo de chave que pega aqui dentro aí e aqui também tem essa lanterninha que ajuda bastante se você tiver à noite né em um local escuro isso aqui já vai ajudar você parafusar ou fazer qualquer coisa mais fácil né e a lanterna ilumina bem acredito eu tem aqui também o botão de ligar né tem o botão de ligar e ele também é um tipo um select né tem aqui essa opção aqui ó small não sei se dá para vocês ver deixa eu dar um zoom aqui aí tem essa opção aqui ó small que ela é mais fraca né para poder você parafusar qualquer coisa alguma madeira e tem a opção large que é uma opção que é mais potente que é para você tirar a roda de carro é parafusos mais apertados né e aí você utiliza essa parte aqui para você selecionar é só você apertar o botão de ligar então vou estar mostrando para vocês agora aqui o encaixe da bateria é só você ó encaixar aqui já foi até encaixada aí eu vou ligar aqui para vocês verem tá vendo funcionando a lanterna ela fica 10 segundos acesa e depois apaga você ver que ela é bem forte ó aí temos aqui essas três leds né esses três leds verde que indica a bateria né vou ligar aqui para vocês verem aí tá vendo aqui três leds aqui é porque a bateria tá totalmente carregada e tá na opção large porque ela tá na na opção mais forte né mais potente para você estirar parafuso esses parafusos como é que chama mais apertado e agora vou botar na opção small aí small é mais fraquinha né que é para você parafusar alguma coisa e ela é tipo um acelerador você aperta aqui ó você vai apertando devagarzinho ó e aí se você quiser uma uma potência a mais você ó tá vendo e ela tem uma pressão muito forte no large imagine no no large não no small imagine no large então vou estar mostrando para vocês agora vou fazer a demonstração aqui aí rapaziada chave que eu vou usar essa aqui ó que eu não sei se vocês lembram mas essa daqui veio junto com a caixa de ferramenta que veio também da Banggood eu mostrei para vocês aí no canal e eu tenho até hoje aí eu vou estar usando essa daqui ó porque ela é aqui encaixa certinho nesse parafuso aqui ó então vou estar usando aqui agora e vou mostrar para vocês aqui aí é só você encaixar aqui ó encaixou aqui né pronto encaixou aqui ó só encaixou já foi apertou aqui tranquilo aí agora é só parafusar deixa eu colocar na opção small e aí vou estar utilizando aqui ó esse parafuso e vamos parafusar essa esse parafuso na mesinha de madeira ali né então bora lá tá vendo aí rapaziada como ficou vou dar um zoom para vocês verem que o parafuso ficou vou dar um zoom aqui ó para vocês verem que o parafuso ficou bem encaixado vou estar mostrando aqui ó para vocês aí ó como ficou tá vendo aí vou fazer um jeito mais fácil vou mostrar daqui assim ó bora aconteceu um errozinho porque rapaziada vende nos comércios aí vende uma chave que ela é grande e ela encaixa aqui direitinho porém a minha como é muito pequenininha ela foi até o final lá mas aqui é fácil tá tirando né tá removendo então vou estar removendo agora o parafuso aqui ó primeiro vou colocar mais outro aqui ó vamos ver eu tô com o parafuso aqui eu vou colocar ele aqui ó e vamos parafusar ó repara peraí deixa eu colocar na posição certa vamos lá tem que segurar também né senão parafuso solta tá vendo aí coloquei o parafuso agora vou tirar tem a opção aqui ó de você rodar ao contrário para você não é folgar né então bora lá vou falar agora bora ver deixa eu segurar a mesa aqui né tá vendo aí folguei e retirei o parafuso agora vamos tirar outra pronto tirei e ela apertou tanto o parafuso que você vê que ficou a marca ó ficou a marca do parafuso aqui e aqui ó tá vendo aí ela apertou bastante então é uma opção muito boa para você está adquirindo aí aqui eu adquiri a minha gostei muito isso aqui vai me ajudar bastante nos projetos aí do canal né os novos projetos aí da Kombi do Palio tudo que a gente for fazer e precisar de uma dessa graças a Deus agora a gente já não vai mais pedir emprestado e vamos começar a usar né a nossa nova aquisição aqui que é nossa nova ferramenta então vou tá agora fazendo a demonstração para vocês na roda do carro e aí rapaziada para vocês verem que a minha chave é muito pequena tá vendo que ela ela encaixa até tá vendo aqui ela é muito pequena mas nos comércios aí em casa de material de construção vende chave que cabe você colocar aqui ó e ela ficar ainda assim um pouco mais assim ó para fora entendeu vende então é isso aí agora agora eu vou trazer para vocês aqui ó a nossa chave 19 né de canhão essa daqui que também veio da Banggood é um tempo atrás aí a gente apresentou no canal para vocês quem quiser ver os vídeos do recebidos que eu já tive aí no canal só clicar na parte de unboxing tem lá na nossa playlist então vou tá encaixando aqui ó vocês veem que encaixa é igualzinho aí eu vou tá encaixando aqui ó repara só vou encaixar aqui de boa aí pronto encaixou agora é só colocar aqui ó em larde né chover aqui aí rapaziada vamos fazer o teste aqui primeiro na carrocinha de meu pai que eu vi que os parafusos é mais livre e vai ter um alcance melhor para vocês verem né vou tá aplicando um zoom aqui né e vamos utilizar agora esses parafusos da carrocinha aí para ver se vai folgar e aí vocês vão acompanhar ali ó vendo de primeira pessoa né bora lá vamos tá folgando aqui coloquei já para folgar e bora lá bora ver aqui encaixou a chave bora ver segura bem e nossa rapaziada tirou mesmo rapaz agora eu vou tá apertando né vamos tá apertando aí vou colocar aqui né deixa eu só parafusar aqui para poder ter um guia agora bora ver bora ver já já tá no modo lar de né então bora ver aqui é bem é muito potente o negócio é muito potente mesmo a boca tá aqui bem apertada bem apertada que você não tem noção vou tá retirando essa aqui aqui agora para vocês verem ó repara só rapaziada essa máquina é super poderosa e agora vou tá mostrando para vocês aqui ó a gente colocando né o parafuso bora ver ver tô aqui é sem palavras na moral bora ver sem palavras mesmo na moral bora ver e prontinho rapaziada acabei de tirar aí agora vamos fazer o teste lá no nosso carro né então é já tá 100% aprovada já passou no teste então vou tá mostrando agora para vocês lá no palio aí aqui rapaziada agora vamos fazer o teste no nosso carro né é ali eu tô vendo que tem um probleminha porque ali é roda de liga leve e os parafusos é bem para dentro mas o que que a gente vai fazer a gente vai tentar assim mesmo né então para uma roda de liga leve assim com parafuso que é muito lá para dentro é recomendado utilizar o alongador eu até tenho alongador só que eu perdi e eu perdi no momento já procurei não achei aí eu vou fazer o teste assim mesmo né com a chave por aqui né então vamos lá eu botar aqui para folgar né aqui tá para apertar vamos lá botar para afogar e vamos ver se a gente consegue tirar né rapaziada aí não é que tirou olha só eu venho aqui peraí eu tentar remover o parafuso aqui aqui ó e não é que entendeu vem essa máquina é muito poderosa velho ó muito poderosa mesmo gostei demais agora vamos tá pondo parafuso de volta né no lugar bora colocar aqui direitinho só colocar ele aqui para não correr o risco de espanar a rosca né agora bora ver prontinho rapaziada coloquei o parafuso no lugar e gostei muito rapaziada muito mesmo pois é rapaziada para quem tem interesse aí em tá comprando o link vai estar na descrição é uma máquina assim que eu gostei muito é o custo-benefício dela é muito bom e não fui taxado para ela chegar até aqui no brasil né não fui taxado e um ponto muito positivo é que a bateria dela dura muito é como vem dizendo aqui é escrito extra long duration querendo dizer que ela tem uma longa duração extra né então querendo dizer que ela dura bastante gostei muito rapaziada agora o ponto negativo é que não tem nenhum ponto negativo não tem ponto negativo para essa máquina porque é muito top e outra coisa também que eu acabei vendo é caso você for tirar a roda ali né como ali é curtinho né é isso aqui é muito curto para colocar ali no parafuso da minha que é liga leve vem com essa borracha aqui ó para não tá nem agredindo lá na roda do carro e nem agredindo esse acrílico aqui ó então gostei demais o acabamento aí é muito perfeito a chave aqui encaixou legal tem aqui todos os tipos de chave para poder a pessoa tá usando né e aí a gente utilizou a estrela para poder parafusar esse parafuso e vocês viram aqui ó que ficou a marca certinha ó muito bom mesmo então recomendo muito super recomendo essa máquina aí essa ferramenta aí veio para revolucionar porque vem a gente tava precisando muito dessa ferramenta e graças a Deus a gente conseguiu aí conquistar né então é isso aí rapaziada vou tá deixando o link na descrição se você gostou amassa o dedo no gostei também que quiser comprar tem desconto vou tá deixando um cupom de desconto aí para vocês tá comprando essa máquina porque já vai vindo um preço muito acessível se ela já é barata com o nosso cupom de desconto aí ela vai sair mais barata ainda porque vai ter desconto aí na hora de você fazer sua compra então é nós aí rapaziada se vocês gostou do vídeo amassa o dedo no gostei se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo está recebendo a notificação então rapaziada é nóis valeu fiquem com Deus aí até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri